Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal pode ter desconto na conta de luz, além do benefício do Bolsa Família. Mas muita gente ainda não tem o desconto, que pode chegar a 65%. Na casa da dona Carmelina, a tarifa social de energia fez diferença nas contas da família. Em junho, ela contou para a reportagem do NBR Notícias a satisfação que teve com a economia na conta de luz. E olha o que ela precisa. Na casa, é um abre e festa de geladeira, acende e apaga a luz, uso intenso da máquina de lavar roupas. Esse mês, a conta de luz era para ser de quase 50 reais, mas com desconto, o valor passou para 25 reais. O que sobra faz a diferença no orçamento da família. Utilizo na verdura ou se tiver roupa, compra café da manhã, pão, leite. O desconto foi tão bom para a dona Carmelina, que ela contou para a vizinha Rafaela sobre a tarifa social de energia elétrica. Rafaela não perdeu tempo e foi atrás para receber o benefício. Neste mês, ela vai pagar pela primeira vez a conta de luz com desconto. Perguntei a ela a minha informação, a gente foi lá, levei meus documentos todos, né? E ela foi mais eu só de companhia para mim, me informar como era que eu resolvia tudo. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estima que pelo menos 6 milhões de pessoas têm o direito de receber o benefício da tarifa social, assim como a Carmelina e a Rafaela. Mas, por falta de informação, deixam de receber o desconto na conta de luz. Antigamente, a tarifa era dada em função do consumo, então, às vezes, casas que tinham um consumo baixo, apesar de não serem de baixa renda, tinham desconto e hoje não. Hoje ele é direcionado para famílias de baixa renda, mas as famílias ainda não sabem desse benefício. Para receber o desconto previsto na tarifa social de energia elétrica, é preciso cumprir algumas exigências. São famílias que devem estar inscritas no cadastro único e, por baixa renda, a gente entende meio salário mínimo per capita, ou seja, somando os rendimentos de toda a família, dividido pelo número de integrantes, esse valor médio por mês tem que chegar até 311 reais.